No vídeo de hoje estou trazendo a minha opinião sobre esse smartphone da Motorola, o Moto G8 Play. Mas antes da gente começar, desce aí, dá aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Mostrando aqui para vocês, pessoal, esse aqui é o Moto G8 Play. Esse aqui é o preto Onix, mas tem ele na cor vermelha. Ele é um smartphone que conta com 32GB de armazenamento e isso significa que você pode estar guardando suas fotos e vídeos. Ele ainda conta com 2GB de memória RAM e uma tela de 6.2 HD+. Isso significa que você vai estar vendo suas séries na Netflix ou no Amazon Prime com uma boa qualidade, não precisa se preocupar. E falando no Amazon Prime, eles estão oferecendo 30 dias grátis para você acessar a plataforma e assistir filmes em série nesses 30 dias totalmente gratuito, sem pagar nada por isso. E se você gostar de utilizar a plataforma deles por 30 dias gratuito e gostar aí do conteúdo deles, dos filmes que tem lá, todo o catálogo, você pode estar assinando aí por mês por apenas R$ 9,90. Eu vou estar deixando aqui o link para você garantir aí o seu acesso grátis por 30 dias. Então não perde aí, desce aí na descrição desse vídeo, clica e garante já o teu acesso de 30 dias grátis. Continuando aqui, ele tem um processador Octa-Core. Isso significa aí para você que gosta de jogo, você pode estar comprando esse celular tranquilamente, porque ele não vai travar nem ficar lento na hora do jogo. Ele ainda conta com uma bateria de 4000A, significa que você aí vai ter uma boa carga de bateria por um bom tempo. Aqui na parte de trás nós temos câmera tripla, uma de 13, uma de 8 megapixels e uma de 2 megapixels. Cada um com as suas determinadas funções aí para dar uma melhor foto para você. Essa câmera vinha ter aqui dele, a frontal de selfie, é de 8 megapixels. Isso significa que você pode estar comprando esse smartphone aí tranquilamente para estar tirando lindas fotos aí para as suas redes sociais como Instagram ou Facebook. Ele ainda conta com Android 9.0. Vou estar mostrando ele aqui para vocês. Aqui na parte de trás nós temos aqui na parte de câmeras, temos o flash, certo? E as câmeras, temos aqui o leitor de digital, aqui nós temos o botão de ligar e desligar, temos aqui o botão de mais e o de menos, que são os de volumes. Já aqui na parte de cima nós temos aqui a entrada para fone de ouvido, temos aqui um alto-falante e a câmera frontal. E aqui nessa lateral nós temos aqui aonde vai ser inserido o cartão SIM, né? Ele tem capacidade para dois cartões SIM, ou seja, dois chips, certo? E você vai ter que utilizar a chave que vem junto com ele para estar abrindo aqui e estar colocando os chips. Isso aqui é um ponto negativo dele, por quê? Porque esse celular, se você for aquela pessoa que utiliza dois chips de operadora, você só vai conseguir utilizar os dois chips sem cartão de memória. Se você utiliza só um chip, você pode utilizar um chip e o cartão de memória tranquilamente. Então para você aí que tem dois chips, precisa utilizar dois chips e um cartão de memória, eu não recomendo esse celular para você porque você vai ter que abrir mão de um chip ou do cartão de memória para utilizar. Aqui na parte de baixo, está mostrando aqui para vocês, temos o microfone, a entrada tipo C e temos aqui o outro alto-falante. E agora eu vou estar mostrando para vocês aqui o que acompanha ele na caixa. Pessoal, nós temos aqui o cabo, ele acompanha esse cabo aqui USB, tipo C. Temos aqui um fone de ouvido, certo? Intra-auricular, muito top. Achei lindo esse fone, um lindo design. Há pessoas que gostam e há pessoas que não gostam desse tipo de fone aqui, tá certo? E ainda temos aqui o carregador. Temos a chave aqui, que eu comentei com vocês, que vai servir para você abrir e inserir os chips ou o cartão de memória. E aqui tem todas as instruções. Temos aqui os manuais, né? Para você ler e conhecer melhor o seu aparelho. Está todas as informações que você precisa saber sobre o aparelho aqui. E ainda contamos aqui com uma capinha. Isso mesmo, pessoal. Ele acompanha uma capinha. Veja só. Muito bacana, né? Então é isso aí, pessoal. Se você está procurando aí um aparelho bom e barato, esse Moto G8 Play é para você, tá certo? Se você gosta de jogar, você pode comprar ele tranquilamente, que vai suprir sua necessidade. Se você quer ele aí para trabalho, que a gente sabe que tem muitas pessoas hoje em dia trabalhando com o celular, né? Devido a tudo que a gente passou aí com essa pandemia, devido a tudo isso. Muitas pessoas agora estão trabalhando de casa e o celular é a principal ferramenta aí de trabalho. Ou para você mesmo que gosta muito aí de estar assistindo suas séries e vídeos, pode garantir o seu que você não vai se arrepender. Você vai ter uma boa qualidade de som e uma boa qualidade de imagem, tá certo? Vou estar deixando o link desse smartphone aqui e de outros aí da linha Motorola aqui na descrição desse vídeo para você estar conferindo aí os valores e, se gostar, adquirir o seu. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.